Tem vários, não tem essa, tem vários casos aí. E as pessoas às vezes não sabem, mas tipo assim, às vezes os Uber, tipo eu tô falando aqui uma coisa, eu nem sou Uber, então eu posso falar foda-se, eu sou só o cliente. Eu já vi Uber fazendo, tipo, o cara tem às vezes alguma restrição, que ele não pode ser Uber, tá ligado? Aí ele vai lá, pega o nome de outra pessoa, aí faz o cadastro do nome de outra pessoa e quer que se taca o pau, quer que se lasque. E aí tipo, lasca o nome do cara, às vezes o cara quer fazer na boa intenção de ajudar o cara, e às vezes esse Uber aí tá fazendo, aí começa a fazer um Uberzinho do mal ali, eu tô aqui, tá ligado? Você tá ligado, né, Fifio? Mano, é... Tem várias, o mundo é muito louco, rapaziada, então é foda. Já que você tocou nesse assunto, vamos escancarar logo, entendeu essa porra? Agora, tá mudando um pouco, a segurança tá melhorando, mas eu já peguei cara usando conta de pessoa morta, entendeu? Eu já peguei vários motoristas usando conta de outras pessoas, é muito fácil, é muito fácil, a galera acha que... Nossa, a gente tem todas as informações do motorista, beleza, tem. Beleza, mas a informação não é do cara. Você não sabe quem é que tá na hora ali, velho. É. O cara, o Donas pode pegar meu telefone ali agora e colocar lá online, entendeu? Porque, assim, os aplicativos, vira e mexe, eles pedem pra tirar uma foto. Mas, cara, o cara já fez 100 corridas, mano. 50 corridas. Aí que o aplicativo fala, você só consegue ficar online se você tirar uma foto sua, entendeu? E ainda tem como burlar ainda, você pega um celular na frente do outro, ali você burla. Então, mano, tem... Não, tipo assim, vai ter como burlar, mas eu acho que também tá meio escancarado, mano. Eu acho que tá escancarado. Você acha, mano? É, porque do jeito que eu vi o cara fazendo, foi muito fácil. É mesmo? Você viu na frente, na sua frente. É, tipo, o cara, ele falou assim, mano, vamos lá pra você fazer o cadastro pra mim. O cara foi, fez o cadastro pra ele e ele começou a usar o... O aplicativo do cara, cara. Tá entendendo, velho? Foi muito fácil, mano. Já entendeu? Tipo, não foi uma parada... Ele não se esforçou muito, entendeu? E se pra motorista você já viu que é fácil, imagina pro passageiro, mano, que vai roubar o motorista também, irmão. É... Você tá pensando, né, Fifiu? Você não tá ligado. O cara mete o chip de pré-pago, põe uns dados aleatórios... Não, e os nomes? Fifiu, você tem que ver os nomes que a galera usa. Que nome falando? Mano, você não tá ligado. Careca. Cara. O cara careca. Juju. Juju. O cara põe Juju, mano. Juju. Baby. E o bagulho aceita. Aceita, mano. Baby. Aceita, aparece pra gente lá, ó. Baby. Eu falo, que porra é essa, mano? Aí você aceita, você aceita o Baby, aí o cara ainda manda a mensagem assim, ô, você aceita uma chupetinha aí com forma de pagamento? É sério, cara. É sério, mano. Os caras aqui é trouxa, ó. Tem uns caras aqui, teve um amigo nosso que ele foi pegar o Uber outro dia, aí o Uber encostou aqui na porta, aí na hora que ele foi entrar assim, ó, aí o parceiro, ei, para com aquela mania feia, hein? Aí ele, oxe, cara, é do quê? Aí ele, de mamar o Uber. Mano, os caras ficam vermelhos. Que motorista? Ficou vermelho quando ele não sabia se rir, assim, enfiava a cara no volante. É, mano. Ele, ele, cara, esse já é foda. Ele ficou, mano, ele ficou mais sem graça que todo mundo. Mas sabe o que é o foda? Sabe o que é o foda? Que é o seguinte, mano. Tem as pessoas que querem essa parada e tem os motoristas que aceitam. Por isso que o bagulho... Mano, tem uma porrada de motorista que aceitam a chupeta pela corrida, caralho. E eu boto fé. Porra pra caralho. Eu já ouvi história pra caramba disso aí. Irmão, irmão, semana passada, semana passada eu peguei três minas. Três minas. Peguei as minas numa night, numa casa de programa. Aí, a mina já entrou assim no carro falando assim, ó. E aí, Uber, você não aceita comer minha bucetinha não pela corrida? A corrida deu oito reais, mano. Oito conto. As minas estão se vendendo por oito reais, mano. Oito reais. Oito conto, mano. Não é oito mil, não é oitocentos, não é oitenta. Se ela tivesse dado fora, cobrado mais, ela tinha estourado e pagado Uber. Tinha fechado um combo. Pior que as amigas dela falaram assim, caralho, mano. Oito conto deu a corrida, velho. Tá buceta barata na porra. Mano, oito é mentira, é sério, mano. Eu tava ao vivo, caralho. Tava ao vivo. Eu tava ao vivo, mano. A galera no chat rachando o bico. Isso que eu ia perguntar. Como é que faz pra pessoa não ver? Então, mano, o que eu faço? Eu tenho dois celulares, trabalho com dois celulares. Na verdade, eu tenho três. O terceiro, tipo, é moqueado, entendeu? Os dois celulares. Um é o aplicativo, fica lá no console do carro. E o celular que tá gravando, eu deixo em cima do painel. O que eu faço? Eu deixo o brilho baixo, mano. A galera nem vê. A galera vê o celular ali e não sabe o que é. Nem imagina. Pode ser... Às vezes eu deixo no meu Instagram também. Sabe quando você baixa a barra de notificação? Aí aparecem as mensagens do Instagram. Às vezes eu deixo daquele jeito. Ninguém vê, mano. Porque é tudo tampado o celular. E aí eu taco o macho, mano. Eu gravo só pra frente pra não ter problema. É, porque se eu gravo pra frente, meio que a pessoa também não pode falar nada. Sim. Mas já tive uns B.O. Eu vi um. Eu vou te perguntar, porque esse eu vi. Aí depois você conta os que eu vi. Esse eu vi, esse foi foda. O da... Mano, a mina... A mina falando uma pá de groselha. Na parada lá. Falando. A mina era menor de idade, não era? Sim, mano. Aí chegou na porta da casa dela, tava uma pá de gente já. Sim. Aí você, ixi, não sei o que tá acontecendo aí. Não, mano. Aí a mãe dela ligando. É. Mano, esse bagulho foi foda. Você viu esse bagulho? Eu vi, caralho. Mas você tava no ao vivo ou não? Não, nem lembro se eu tava no ao vivo. Eu nem lembro. Eu fiquei tão apreensivo no vídeo. Porque, tipo, dona que... Mano, conta aí, caralho. O que aconteceu? Mano, foi o seguinte. Eu tava no carro. Conta desde o início. Como é que você pegou as mina? Desde o início. Eu tava ao vivo no bagulho. Aí chamou a corrida. Aí, quando eu fui pegar o passageiro, eu vi que elas tinham as mina e dois caras. Tá ligado? E aí, quando eu tava parando o carro, eu já ganhei. Eu lembro disso, mano. Alguém tava comigo assistindo. Fala, fala, fala. Aí eu ganhei que as mina tava querendo dar o golpe nos caras já. Porque elas estavam falando assim, ó. Ó, paga o Uber, paga o Uber, ó. Aí ela falou assim pra mim, ó. Uber, fala que deu 20 reais. A corrida ia dar 10 conto. Fala que deu 20, fala que deu 20. Aí eu falei pro cara assim, ó. Deu 20. Aí o cara, não. Ô, mano. Quanto que você quer pra você não levar as minas? Fala que não cabe, Uber. Eu falei, não, irmão. Não posso fazer isso, né? A mina que tinha chamado. Aí, beleza. As mina desenrolou lá e entrou no carro. E as mina já entrou dando risada. Eu vi, cara. Aí vocês vão os caras aí, cara. Eu zoei ainda. Eu falei, é isso. Os otários, otário. Você não viu que as minas não querem vocês? E meti baixo. Mano. Aí meti baixo, mano. E as minas, cacá, 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 cacá no carro. Aí as minas falaram, mano. Você é loucão. Aí elas ficaram falando. É. Eu ganhei 20 contos só pra dar um selinho no cara. Eu falei, caralho. Aí a mina, porra, mano. Só que a mina da frente, a de menor, ela se pá, ela sabia que eu gravava vídeo. Porque ela ficou falando. Você não é aquele Uber lá que grava vídeo, não, né? Aí eu, não, pô. Eu falei, não, não sou eu, não. Eu falei, não sou. Aí ela, então tá bom, né? Aí ela pegou e ainda falou assim. Ah, porque se for, não tem problema. Só tampar meu rosto. Não é porque eu sou de menor. Aí eu, quieto, né? E a mina, mano. Ela tinha 16 anos. Ela começou a dar em cima de mim. Falar, mano, eu sou garota. Eu sou acompanhante de luxo. Se você quiser sair comigo e tal. Falei, não, moça. Não sei o quê. Enfim, foi me trocando ideia. Ela foi falando merda pra caralho. Merda do pai e da mãe. Meu pai tá preso. Eu sei. E não sei o quê. Mano, falando dos bagulhos. Pesado, pesado. Mano, o chat, tipo assim, 10 mil pessoas ao vivo. 15 mil. Mano, o bagulho bateu tipo 18 mil pessoas ao vivo, mano. Porque o bagulho foi começando. Acho que a galera foi, manda pra um, manda pra outro, mano. Eu falei, caralho, que porra é essa, mano? E você nem conseguia ver quantas pessoas estavam ao vivo, né? Não, não conseguia. Eu vi depois, tá ligado? E os meus administradores tirando print e mandando o nosso grupo, tá ligado? Do WhatsApp. Aí quando eu tava chegando no lugar, ela tava indo pra uma festa. Já tinha uma barca da polícia. Quando eu tava chegando, o telefone dela tocou. Aí a mina pegou o telefone. Hã? Tô ao vivo? Não. Aí ela virou pra ver se... Você tá gravando, né? Eu, não, moço. Tô gravando, não. Ela, não, mãe. Eu não tô, não sei o quê, bababá. E tava chegando. Aí eu parei o carro e falei, ó, desce, desce aí na moral. Que tem a polícia, essa é de menor, vai dar B.O. Não, não, não precisa apagar, não. Desce, desce. Eu falei pra ela descer. Ela pegou e desceu. Ela falou assim... É, minha mãe falou que eu tô ao vivo, viu? Ela vai te processar. Pegou e desceu do carro, mano. Ou seja... O bagulho deu uma repercussão tão grande nesses minutos que ela tava no carro. Que algum amigo, algum parente... Mandou. Mandou pra mãe, a mãe ligou pra ela. Isso não é a primeira vez que aconteceu, mano. Já aconteceu umas cinco vezes, velho. Do passageiro estar dentro do carro, só do passageiro falar comigo, alguém reconhecer, mandar mensagem e o passageiro falar, você tá gravando, né? Porque fulano de tal me falou. Esse bagulho é foda, viado. E aí, como é que você desenrola nessa hora, se a pessoa tá dentro do carro? Depende do tom de voz, mano, da pessoa. Se a pessoa fala, tipo, ah, você tá gravando, né? Aí já era. Aí já ganhou meu coração. Falou, pô, tô gravando. Pô, já fala seu Instagram, já. Mano, o hype é gigantesco, tipo. A pessoa fala no Instagram, tipo, é mil pessoas que vai seguir a pessoa ali na hora. Na hora. Na hora. Fora o que vai ficar lá no canal, né? Porra, mano. E a pessoa fica como? A pessoa, às vezes, tem duas mil pessoas no Instagram. É, ganhou... Ganha mais mil. A pessoa fala, caralho. Então, eu tenho que perceber. Agora, se a pessoa fala séria... Se a pessoa fala séria... Eu falo, puta, mano. Agora fodeu, né? Entendeu? Mas nunca aconteceu da pessoa ficar séria.